Sim, no ano de 2016, nós começamos um projeto que se chama Trash to Cash junto com Celibon e Plastic Soup Foundation. E nós queremos conscientizar a gente de boneiro com que o plástico tem um impacto negativo sobre a nossa isla. O projeto está bastante exitoso, mas nós queremos seguir com a parte de reciclar o plástico na boneiro. Nós compramos três diferentes máquinas, e a intenção é que a gente trabalha no Celibon é que a gente reciclação de plástico. E isso é um pouco mais difícil para resolver, porque a gente tem produtos no plástico, porque a gente pensa que o mercado está desejando, e a gente tem um bom design. E agora, o projeto está preparado por um par de anos, e depois a gente se aproximou do Michael LaFortune, do Design Studio, que queria, realmente, um push e um empolgamento de um projeto junto com Carolyn Caporuso e sua casa, Alex Van der Croft. A gente, nós começamos de novo e-m都, e realmente nosso primeiro produto, nós invitamos um foneholder. Asi a gente, nós temos que fazer isso, nós deixamos de telefone e ouvir o vídeo, e é só uma coisa, então, nós teremos que a gente tenha um fone para mais de telefone. Mas o produto é prático também. Nós não queremos trazer um dar-lhe-as, nós queremos trazer um produto que tem um pensamento atrás de DJ. Nós queremos trazer algo que o homem está aqui e vamos lá em nossa mão, vamos lá na nossa natureza. Agora não chega a casa e vamos lá em barriga. Essa é nossa intenção. Ela é uma direção nova. Tem uma direção aqui, mas, como eu posso entender, ela hoje tem diferentes partes na Máscobin cerca onde você está aqui. Sim. Nós estamos falando de uma coisa importante para a colaboração, que serve para o desenvolvimento, que siga um nível mais alto. A primeira parte da nossa busca é a Eco. Juliana Clarenda de Eco tem um projeto de reforestation na Boneiro Mês. E essa planta, por exemplo, Guayaca Back. e nós temos um projeto para matar. E agora nós colaboramos e vamos lá em barriga. E assim nós vendemos para o público, e também para conscientizar o público, que o nosso Turco tem um trabalho para plantar mais mata na Boneiro, que o grupo de pessoas tem um trabalho mas alto. E também. Um departamento que há muito importante é e muito importante, é um departamento de quem que cuidamos do nosso rio, e também para o companheiro de Bojão. Sim, nós inventamos um conceito que se chama de Donature Tag, e certamente nós temos uma tag que pode trazer para o reciclamento de plástico de plástico, e nós refrecemos para abrir o tag aqui, para não encontrar um bag para inverter a causa.